Nós te louvamos, oh Pai, através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Nós te louvamos, oh Pai, através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Dez pontas a cor desse santo Padre Vitor, interceda por nós Abençoa que seus devotos Junto a Deus seja a nossa voz Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Nosso anjo, tutelar e pastor Tua bênção pra todo este povo Nos proteja de todos os males Seus devotos te pedem de novo Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Nasceu, viveu e morreu pobre Mais rico no coração do Senhor Que ganhava, que ganhava Os pobres, que ele dava Sem nem mesmo saber do valor Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Por ser negro Foi muito humilhado Foi difícil pra caminhar Padre Vitor, pela fé e vontade Um honra chegou ao altar Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo Glória a Deus, que o santo ficou Nós te louvamos, oh Pai Através do nosso pastor Padre Vitor, pra nós é um santo